Seis! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gente, ela passou na frente, e agora? Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no canal da Família Araújo de um jogo desse tabuleiro aqui de Feed Story, pessoal. Olha só! Eu tenho o dadinho e Sarah também. também e conforme vai saindo o número do dadinho a gente vai apertando quem chegar no final vai ganhar esse prêmio aqui pessoal olha só esse feed stories de hambúrguer muito massa e esse de batatinha e esse feed story aqui do povo né que dá fica triste fica feliz triste não com raiva né Sara então vamos lá né primeira rodada papai e Sara e quem ganhar vai com a mamãe Beleza vamos lá quem é que começa eu pego papel tesoura pego papel tesoura um começou bem não vai apertar não a gente tem dois 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 agora é minha vez três um dois três oi 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 eita seis um dois três quatro cinco gente ela passou na frente e agora tá torcendo para ela ela profissional soldados por nada e então nós vamos lá nós vamos lá fazerотрanga e agora vamos lá um redone e daí Duarte e aí Voodoo não deixa lá pegar super tr Kosten mas oi 1 foi uma qualidade 3 Druck e que quem vai ganhar eu tô na frente e pessoal para quem vocês estão torcendo comente aí nos comentários para o papai ou para Sara para não que saco dois olha aqui olha olha aqui olha tã 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 seis de de novo senhora tu tá roubando um dois três quatro cinco seis e tá pulei aqui ó dois três quatro cinco cinco minha vez um dois três quatro cinco pessoal eu tô na frente em três eu acho que a minha mãe vai ganhar eu acho que o papai vai ganhar eu não aperta não empatou em três cinco um dois três quatro Sara vai ganhar esse jogo galera tira a mão de cima senão vai acabar apertando quatro três quatro um toma se amostrou pegou só um agora é minha vez dois dois três aí ó e nossa a cachorra pegou o dão cinco cinco um dois três quatro cinco e isso de mim joga muito não tira quatro a Whoa um dois dois três duas dois 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 um dois três quatro cinco cd ele dieu Einb ratito quatro cinco mano que me ajudei só quiser três quatro cinco bora gente ela tá na minha frente por um um dois três quatro cinco um gente se eu conseguir três eu ganho né então já ganhei verdade então já ganhei a minha vez você conseguir três pessoal eu ganho 4123 ganhei aqui olha o coppite de hambúrguer muito bom gente ó e o de batata frita e esse aqui bem massa também né agora a mamãe vai ter que ir comigo é melhor não vai passar né a mamãe com ela lá pessoal pessoal quem ganhar olha só o que vai ganhar um copo de picolé um monstrinho e olha só vai ganhar mais um gigante ó mãe mãe você quer te dar chefe bom é porque tu pegou eu que eu vou ganhar vamos primeiro eu tá bom um dois três e quatro quatro vai lá é a 1,2,3,4,5,6,7 parou vamos lá, eu de novo gente o gente vem vem, deixa eu falar uma coisa olha não, você tem que jogar joga de novo 3 vai, conta aqui chefe de água vai 1,2,3 agora eu 6 1,2,3,4,5 6 e ai Loha 4 1 1 1 2 3 4 eu 3 2 2 1 2 vai Loha vai Loha 1 é Loha vai Loha vai Loha 2 aqui vai 1 2 agora só 2 só 2 ela tá calada 6 1 1 2 3 4 5 6 vai Loha vai Loha ai meu Deus ela ai sozinha ela nem ajuda 3 3 3 pessoal vai Loha 3 vai aperta aqui um é um número filho 1,2,3 minha vez e apertou 4 ladrão tá roubando ela e 3 não 4 1,2,3,4 1,2,3,4 quem vai ganhar pessoal é Loha ou já apertou já apertou foi onde? ela não apertou 4 não foi? 3 sei lá não que escozei então vai aperta 1 5 gente tá confuso isso ai 2,3,4,5 vai Loha vai Loha 5 5 1,2,3,4,5 vai Loha vai Loha vai Loha vai Loha vai Loha 3 3,1 vai 1 dois 4 3 é eu 1 2 3 e ilada 3 поряд agora só esse você ganhou 4 1 2 3 O que é isso? Ela já tá chorando antes do tempo Vai lá, pelo amor de Deus Hummm Pronto Já apertou, aí Ela acha lá, vê se não Pim Cinco Cinco Um, dois, dois, quatro, cinco Tá bem Vai lá, vai lá Pim Vai 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 a minha velha Nossa, vira um Três Um, dois, três Tirou um, ganhou Vai lá É tu Ah não, tem que completar o outro, né Um Um Vai lá, vai lá Aperte o um, lá Já apertei Acabou Seu Tá certo Não Olha lá, tem que saber perder Um Dois Três Quatro Ganhou, ganhou Ganhou, ganhou Ganhei Ganhei É o que eu ganho É É É É É É Tá Tudo Bem Olha lá Vou te dar um prêmio de consolação Eu vou te dar um top hit gigante Toma E eu não ganhei nada, né Que foi eu Estou sentindo uma treta Mas tu não chorou Só que eu não ganhei nada Não ganhei nada Então eu ganhei Eu ganhei até aqui Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Foi divertido Deu pra brincar Gente A gente tá com tanto Feed Story aqui Que vamos Tocar a frente Que a gente fez até uma loja De Feed Stories Lá no canal de Sara Só essa lá Sara de Araújo Beleza? O que? E aí pessoal Vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram Dê o like Dê o like Dê o like E se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma